Vem, vem Paulo, vem Paulo Isso, vamos tocar a bola pra vocês Isso aí, a gente não fez um jogo até agora Tá rodando a bola Vamos ver É só esse jogo, é o lançamento na área Passou com a bola no chão Passou, passou Passou! Ele fez um segundo bem Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah